Estes coordenadores concelhios têm de facto dado um sentido à palavra-rede no que diz respeito à própria etimologia da palavra. Portanto, eles têm criado esse entrelaçar, essa ligação de dinâmicas, de práticas, não só a nível concelhio, mas por vezes travazando também numa dinâmica ou num âmbito um pouco mais alargado. Numa ideia que eu considero genial, que é a da criação do Prémio Ideias com Mérito. Este prémio tem o mérito, passa a redundância, de reconhecer a qualidade do trabalho desenvolvido por uma equipa de vários professores, mas também de viabilizar o acesso dos alunos a projetos e nomeadamente a equipamentos aos quais eles não teriam acesso sem este prémio. Legenda Adriana Zanotto